E aí pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula tem um formato diferente porque uma parte dela eu vou ter que te guiar no que eu quero que você faça, vou mostrar um passo a passo, como se fosse a gente lá no SESI pegando os manuais de construção para você fazer a montagem seguindo o passo a passo do manual. Mas vai ter uma parte que vai ser a atividade de vocês que vai ditar a regra também. O objetivo, então, é a gente fazer um peãozinho dessa maneira. Nela passada a gente já falou sobre brinquedos que giram, ok? E aí, isso foi uma introdução para a gente chegar nessa aula. Porque além de fazer um brinquedo que gira, a gente vai usar esse movimento de giro para criar uma decoração. Vocês conseguem ver aqui que tem algumas linhas que eu pintei, ok? Então, isso é uma técnica de decoração que você vai poder girar o seu peão, o seu disco de papel aqui que vai estar em branco, ou se não tiver um que seja branquinho, você pode usar esse lado aqui também, esse lado mais fosco, e você vai poder girar com a mão e traçar a linha com a outra. Então, essa linha quando você traça aqui é reta, você só vai fazendo esse movimento aqui, mas vai girando esse disco e vai pintando ele por cima. Então, o objetivo é isso, é fazer um peãozinho desta maneira aqui, ok? Vamos ver ele funcionando, vamos ver ele rodando? Olha só. Então, para a aula de hoje, você vai precisar desses materiais. um disco de papelão, mais ou menos o tamanho de um CD, pode ser papel cartão também, qualquer papel mais durinho que você tiver, um rolo de fita crepe, a gente não vai usar muito, pode ser só um pouquinho, um palito de churrasco, ou alguma outra coisa que termine com uma pontinha, né? Pode ser uma caneta, pode ser um lápis, ok? Vocês podem adaptar esses materiais. E material para decoração, que aqui eu estou sugerindo canetinhas, que pode ser de uma cor, que pode ser de duas, três cores diferentes, e você pode também usar tinta, tinta acrílica, tinta guache, e pintar com um pincel por cima do disco, ok? Então, para a gente começar, a gente vai precisar passar o palito de churrasco pelo centro do nosso círculo de papel. Vale a pena alargar um pouquinho, um buraquinho aqui, e depois forçar o palito de churrasco para ele passar bem justinho. Vamos lá. Com cuidado, peço ajuda para o papai e para a mamãe, para vocês fazerem um pequeno furinho aqui, que seja largo o suficiente. Então, se o papai e a mamãe for fazer isso, vocês podem usar uma faquinha, pode usar um estilete, ok? E cuidado para não furar o dedo aqui atrás. Só um pouquinho, só um pouquinho, já dá para eu ver aqui a pontinha da faca aparecendo, mais um pouquinho. Ok. Então, tem um furinho aqui, olha do outro lado, está ali o nosso furinho, já mais larguinho. Agora, é passar o palito de cima para baixo, ok? Vamos lá. Vai girando o palito para ele ir alargando o furo sem estragar o papel. Ok, olha que bonito, já passou aqui. Jóia, pessoal. Então, nossa ideia é fazer isso aqui rodar, ok? Assim, ele está rodando bacana, mas pode ser que com o tempo esse furo vá laceando e aí o disco de papel ele vai cair, ok? E se for laceando muito, o palito vai rodar, mas o disco de papel ele vai tender a ficar parado, vai girar em falso aqui nesse palito. Então, para garantir que ele vai girar bem justinho, o que a gente vai precisar fazer é passar um pouco de fita aqui desse lado e um pouco de fita aqui desse lado meio que prendendo o papel no meio. Vocês conseguem ver isso nesse que já está pronto, fita aqui perto da parte de baixo e fita aqui em cima. vamos lá. Pessoal, eu quero que isso fique bem justinho nessa fita que eu vou colar. Então, eu prendi aqui a fita na beirada da mesa, eu vou regular aqui o disco na altura que eu quero no palito e vou prender a pontinha aqui da fita bem aqui embaixo do disco, ok? Deixar bem firme. E com cuidado para manter a fita esticada, eu vou agora enrolando o meu palito, ok? Em direção à mesa. E aí, vai ficar um rolinho bem firme e eu posso ir empurrando esse disco aqui contra a fita também para garantir que ele fique bem retinho. Então, cuidado para não torcer aqui muito o palito, para deixar a fita bem retinho e deixar aqui, ó, bem gordinho para segurar bem esse disco. Vai chegar uma hora que o disco vai bater aqui na mesa. Aí, assim, você pode começar a puxar mais para cima até descolar a fita e terminar o processo aqui, ó, com o dedo deixa o polegar aqui e vai continuando girar o seu palito. Aqui está a gente vai fazer o mesmo processo por esse lado aqui. É interessante que o lado aqui de cima fique um pouquinho mais fino do que ficou aqui embaixo, ok? Isso vai ficar mais discreto, mais bonitinho e depois, se quiser, você pode pintar a fita aqui de cima se você achar que fica legal. Então, vamos lá. é importante que aqui o palito fique bem justinho na parte que ele está em contato com o disco de papel. Aqui eu já vou descolar, ok? Vou fazer mais um ajuste, mais aí umas voltinhas com o palito e você vê que já está aqui coladinho. Então, vou já tirar esse excesso de fita. Aqui eu não vou precisar e com essa pontinha eu só termino de colar ela. Assim eu tenho a garantia de que meu disco não vai ficar deslizando para cima ou para baixo e não vai girar em falso. Se vocês repararem bem onde a filha toca o disco ela está um pouquinho colada até no disco, ok? Então, isso vai ajudar também o disco a não se mover, não girar em falso. Muito bem, queridos. Agora a gente vai na parte da aula que é onde eu quero ver a criatividade de vocês. Como que vocês vão decorar esse disco de vocês, esse piãozinho de vocês, ok? Então, a pintura vocês podem fazer novamente com canetinha ou com tinta, tinta guache, tinta acrílica e pincel, certo? E a ideia é você vai girar o disco, ok? Vai segurar aqui no palito e vai girando esse disco. Se precisar, pode pedir ajuda para o papai e para a mãe para fazer o giro, mas fica aí o desafio, né? Vocês tentarem fazer pelo menos uma vez sozinhos, ok? Porque isso vai testar a nossa coordenação. então, você vai girar aqui, olha, o movimento dos meus dedos girando aqui o palito e com a outra mão você vai puxar a caneta ou o pincel com a tinta de dentro para fora enquanto faz o giro. Vamos ver? Ó, encostei aqui a caneta, estou girando e vou puxando a caneta. Não preciso puxar muito e também não preciso fazer com pressa, ok? Olha só que legal que está ficando. É interessante fazer um pouquinho de força com a caneta para garantir que ela está bem grudadinha ali no papel. Ok? E aí eu terminei minha primeira linha, meu primeiro traço. eu posso fazer quantos traços eu quiser. Se eu quiser até eu poderia tentar segurar as duas canetas ao mesmo tempo, fazer dois traços ao mesmo tempo. Ok? Fica de acordo com a criatividade de vocês. Agora eu vou mudar de cor e eu vou tentar fazer o próximo traço para o outro lado. Ok? Para a gente ver como que vai ficar. então eu vou começar daqui e eu vou fazer para o outro lado. Novamente eu me preocupo em girar o disco com uma mão e com a outra eu só vou puxando a caneta para fora. Vocês vão reparar que para um lado é mais fácil do que para o outro. Isso é normal. Isso vai dar a nossa coordenação motora. e não precisa se preocupar em ficar perfeito. Ok? A ideia é esse desafio a gente treinar essa habilidade manual. Essa coordenação motora. Mexe só uma mão girando e a outra só vai fazer o movimento lateral para fora. Então ficou aqui algo mais ou menos assim. Quero dar mais detalhe para essa cor roxa. Então eu posso fazer mais uma vez mais um traço aqui. Ok. Ficou então bem pintadinho, bem colorido e eu posso já tentar fazer esse disco girar. Vamos ver o que acontece? Olha só, ele cai rápido. E ele cai rápido porque o palito está muito longo. O palito ele vai fazer esse movimento de queda. Então precisa cortar esse palito. Ok? Novamente você vai pedir ajuda para o papai e para a mamãe para fazer esse corte. Uma sugestão que eu dou pessoal para fazer o corte é usar um alicate desses de corte, de cortar fio mesmo. Ok? com a ajuda do papai e da mamãe vai pegar aqui deixar um espacinho acima da fita que é onde você vai segurar para dar o impulso do giro e apertar. Fez um primeiro cortinho mais um pouquinho ó cortou. Muito bem. posso ver se não ficou nenhuma farpinha nenhuma rebarba posso passar uma lixa se for o caso aqui na lateral fica um pouquinho posso ajustar também com o próprio alicate então olha só ele girando bonitinho. O que eu vou pedir para vocês fazerem pessoal é me mostrar esse giro eu quero ver como que fica a combinação de cores que você fez quando ele gira eu quero ver se você fez bem feitinho para ver ele girando. Então para a atividade de entrega desta aula em vez de vocês só mandarem uma foto vocês vão mandar um pequeno vídeo disso girando que vocês podem gravar com o celular mesmo. E às vezes quando você dá um impulso para isso girar isso sai andando ok? Vai para outro lugar ele sai do foco da câmera. Então uma dica bacana é a gente pegar um CD vou colocar ele para girar bem nesse furinho do CD então mira ali o palitinho e aí ele não vai se mexer muito não vai sair muito do lugar você consegue filmar numa boa ok? pessoal se vocês verem que esse disco ele está girando meio falso ainda está meio bambiando pode ser que o palito tenha ficado torto ok? Então você vai ter que fazer o seguinte você vai ajustar vai forçar um pouquinho aqui para garantir quando você pegar o peãozinho assim o disco ele vai estar plano vai estar retinho aqui e o palitinho bem em pé se o disco tiver um papel torto vai dar um impacto nesse giro vai ser um giro bacana de se ver vai ser diferente e mas talvez isso faça ele desequilibrar mais fácil uma sugestão de como que você pode brincar com isso pessoal além de você girar em cima da mesa você põe isso para girar no ar o que será que acontece se eu pôr ele para girar e soltar será que ele vai cair da mesma maneira que se eu não tivesse posto ele para girar será que o fato dele cair girando vai criar algum efeito bacana e será que quando ele cair ele vai continuar girando então vou deixar essas perguntinhas no ar para vocês testarem o que será que acontece se eu fizer dois e pôr um para girar do lado do outro será que eu consigo fazer tipo uma batalha de peões também é outra maneira da gente brincar ok então sejam criativos nas suas brincadeiras e eu vou deixar aberto também um lugar para vocês compartilharem como foi essa experiência como foi essa brincadeira e vocês vão gravar a voz de vocês contando o que vocês fizeram o que vocês acharam de mais legal o que vocês tentaram fazer o que deu certo o que não deu certo ok pessoal espero que vocês tenham gostado espero ver o peão de vocês aí bem bonitinho e até a próxima aula tchau tchau e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma